Morar em TAPES é muito bom. Ter sua empresa no bairro que mais cresce na cidade é melhor. Salas amplas com isolamento termoacústico e planejamento tornam o Centro Comercial Pontal 200 a referência para novas empresas. Invista em TAPES. Conheça o empreendimento Avenida Dom Vicente Scherer, próximo ao fórum. Está sendo instalado nesta semana em TAPES a decoração de Natal no projeto Natal das Cores. A decoração usando um belo jogo de cores terá a inspiração do belo trabalho do artista tapense Silvio Rebello, ficando espalhadas por toda a cidade em prédios públicos, comércio e praça Rui Barbosa. O trabalho foi organizado por integrantes da Secretaria de Educação e Assistência Social, em parceria com o artista aplástico Alexandre Fávero e o advogado Léo Liques. O projeto irá estimular o conhecimento cultural de moradores, valorizando os artistas locais do município, ficando expostos para conhecimento de moradores e turistas. Legenda Adriana Zanotto